No dia seguinte, ao mau tempo, na Pauva de Varzim, os trabalhos de limpeza mobilizaram um conjunto considerável de meios camarários e não só, com o Serviço Municipal de Proteção Civil bastante ativo no terreno. A Marginal ficou um autêntico estaleiro de obras, com trabalhos de limpeza e de reposição da normalidade possível. Os bairros sobre o areal sofreram prejuízos avultados. Ana Leite, proprietária de um desses estabelecimentos, faz contas à vida, ainda um pouco desnorteada. Prejuízos, sei lá, um armazém novo, não sei, horas de trabalho, material, não sei, há volta dos 3 mil, 4 mil euros, não posso precisar, não é porque não é a minha área. Valeram as proteções em areia previamente e estrategicamente colocadas, senão o cenário seria bem pior. Eu já tinha feito uma coisa semelhante no sábado, que é uma barreira natural, assim, o mar quando chega ali custa-lhe mais a subir do que se estiver plano, pronto. E tirar a areia circundante ao barco é que se vier, não vir ao nível dos vidros e não nos fazer mais estragos, que é mesmo assim. O estrago que eu tive, e a confusão que se vê e nota-se aqui no estabelecimento é porque no armazém a força era tanta da água que ao passar por baixo, não tinha por onde mais fugir e levantou-me o chão do armazém. E tudo o que estava a ver era o que estava no armazém, que agora vai sofrer uma reestruturação, uma organização, por assim dizer. Em Haverumar, o passadiço sobre o rio Oesteiro ficou destruído. Com o tabuado levantado em boa parte do percurso, a zona teve de ser isolada pelas autoridades. Quem mora por perto na designada Travessa do Oesteiro, como Maria de Fátima, de 63 anos, chegou a temer o pior. O que vale, diz a moradora, é que a foz do rio foi recentemente alargada. O mar tão forte, tão forte, que isto aqui levantou tudo. O mar aqui ia subir assim, ó. Vinha assim. E depois passava por aqui, fazia um barulho. O senhor teve muito medo? Estávamos aqui, toda a gente. Fugimos, não é? O senhor fugiu todo. Estava por aqui tudo a ver. Quando o mar vinha, nós fugimos. Porque eu acho de medo, não é? O mar subiu outra vez e veio atrás para aqui. Ó, estávamos a força do mar, que levantou tudo. Vê as fósseis, o rio está cheio até cima. E o que valeu foi lá em baixo, largo. Se estivesse mais estreito, era pior. Era cinco e meia, seis horas. Estava aqui o povo todo. Estava o presidente da junta, estava tudo aí. E hoje de manhã, também às seis e meia de manhã, a maré inchou. E logo à noite vai encher outra vez. Mas já vai mais abaixo agora o mar. Mas eu nunca vi assim. Desde que estou aqui, desde há 35 anos, nunca vi disto. Nunca vi disto. E como você vê, na televisão também está em todos os lados, não é? Mas eu nunca vi disto assim, olha. Agora tenho que estar aqui assistindo, posto a canalha no isso, não vai tudo. É um perigo? Estou um perigo. Os senhores têm que ajeitar isto que estão perigos. Vem mais crianças aí, bota a coisa, vai mais crianças agora. Tu não andes agora por aqui, sabes, ouvir? Tu agora não andes por aqui, que tu andes muito por aqui. Tu qualquer dia morres aqui afogado. Tu vai embora para cá, dá para que morres afogado. Sabe? As crianças andam por aqui, é um perigo. Um outro caso preocupante para a Câmara situa-se no campo de golfe da Estela. A duna primária entre o recinto e o mar está a desaparecer. A autarquia já pediu a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente para encontrar uma solução. A autarquia já pediu a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente